Dona Diva, de 84 anos, está em busca de qualidade de vida na terceira idade. Nas aulas, ela faz alongamentos, se exercita e cuida da saúde. Me faz bem, porque eu moro sozinha, aqui a gente extrai, né, conversa com as amigas e tudo, e participo aí, faço o que eu dou conta de fazer, e não me tá melhorando, porque eu já tô fazendo até melhor. O projeto 100% Saúde acontece na Praça de Esportes de Itapecerica. Durante parte da aula, um tempo para caminhada e para fazer amizades. Maria de Lourdes tem 51 anos e participa da iniciativa há seis meses. É uma experiência revigorante para todos nós, né? Melhora o condicionamento físico, melhora o astral, porque faz com que a gente se interaja com todos ao mesmo tempo, brinque, além de estar tendo qualidade de vida, né? O programa foi criado pela Prefeitura em maio do ano passado. 100 pessoas já participam das aulas, que são gratuitas. Trabalhamos mobilidade, condicionamento físico, equilíbrio, e o objetivo mesmo é a longevidade, a qualidade de vida, o bem-estar, a interação. Os participantes são acompanhados de perto por profissionais. Durante as aulas, são vários exercícios. Montando atividades, sim, que vão ajudar eles no dia a dia. Simulação de caminhada, de deslocamento, agachamento, para fortalecer membros superiores e inferiores. Na praça do hospital, em frente à Santa Casa de Itapecerica, encontramos este outro grupo. Mais uma ação voltada para a saúde e bem-estar dos idosos. O projeto Bem Viver foi criado pela Prefeitura de Itapecerica no último mês de outubro. Até agora, seis pessoas foram selecionadas para participar. São pacientes com dores crônicas, que precisam de fisioterapia, e que aqui recebem todo o cuidado necessário, de um jeito diferente. Ao ar livre, embaixo da sombra das árvores, os idosos são acompanhados por fisioterapeutas. Dançam, fazem exercícios e cuidam da saúde. Esses pacientes são pacientes considerados crônicos, pacientes do sistema ônico de saúde, né, que chegam para nós com a demanda da fisioterapia, para dores músculas, esqueléticas, também do sistema cardiovascular, né, temos pessoas aqui com arritmia cardíaca. As atividades de fisioterapia são feitas com materiais improvisados, trazidos pelos próprios idosos, como o cabo de vassoura e garrafinhas com areia. Eles amenizam a dor, ganham força, flexibilidade, equilíbrio para diminuir as quedas. Dona Lourdes tem 67 anos. Ela sofre de tendinite nos ombros e nos pés, além de arritmia cardíaca. Desde que começou a fazer fisioterapia no projeto, a aposentada diz que se sente bem melhor. Eu precisava andar, agora estou andando melhor. E com os braços também, a tendinite dos braços, eu não levantava nem os braços para cima, assim, eu levanto. Agora está bem melhor. Está bem melhor. Está valendo a pena. Está valendo a pena.